Ali é a barra de limonada Que isso O cara é pobre Eu sei que não funciona Você está brincando doida Ele está brincando contigo Meu amor Eu só peguei para fazer uma coisa Eu só peguei para fazer uma coisa Olha Isa Sai Agora eu peguei meu barquinho de limonada de volta E eu vou trocar ela Porque não se troca ela ninguém me engana Porque eu sei E porque as pessoas dão ao mesmo tempo Será que sete chuletas dá ou eu frito essas outras duas? Quantas que tu come agora? Come duas ou três? O que é chuleta mesmo? Tanto faz, mãe Só faz Eu como Duas, três Como que tiver que comer É que tem nove Eu já fritei sete Aí tem duas ali O que é chuleta mesmo? 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 E ir lá para o seu, porque daí as pessoas vão querer trocar. Só quero ver se alguém troca. Travou nenhum. E eu gosto de abarracinho de limonado. E qual é o que eu vou deixar aqui? Falta alguma chuletinha. Oh, filha, tu tá com olheira, sabia? Aham. Tá com uma marca aqui assim, ó. Compra pepino que daí faça. Tu tá dormindo tarde e acordando cedo. Tem que dormir mais cedo. Periguete. Tem que tirar esse esmalte da unha, já tá todo lascado, né? Eita lasqueira! Eu acho que nem vai precisar comprar mais carne, amor, pra essa semana. Porque tem aquela carne de churrasco que eu posso fazer um carreteirinho amanhã, tem carne moída pra mais dois dias e tem aquele fígado que uma hora a gente vai ter que fazer. Mas daí eu vou procurar uma receitinha que dê pra fazer com fígado que fique bem gostosinho. Consegui vender uma limonada. churrasco? Churrasco? Mas agora, mãe, o preço vai aumentar. O preço vai aumentar. O preço vai aumentar. Churrasco? 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 O que é limonagem? Dois muito bem. Vai estragar esse carregador de filhas tem filha que não é uma tomada Eles deixam Vê o que Não moça Isso dai é início eu não quero Oferece mais uma coisa Se essa outra coisa for boa Eu te dou Caralho Cadê? Só tem 10 Já Nem fechou a primeira ainda Agora tem uma barracinha Não Já estiveram aqui Na bocada Tá Tá Cheio já Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Não é nenhum youtuber famoso Não 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 Estão Estão jogando Estão jogando em celulares embate Por favor, moço Vamos procurar de carro Traixa W Por favor, moço Me dá até um unicórnio Eu tenho uma barata de limonada Eu troco O que eu estou fazendo? Lança, é apelão Eu quero entrar num mapa que tem A pessoa que falha em português Eu tenho um mapa com o que eu falei em português Para eu trocar meus itens Tu podia fazer um cursinho grátis pela internet de inglês Grátis? Um cursinho? Sim, tem curso pela internet grátis É de aplicativo? Que eu me perco Não sei se é de aplicativo Eu sei que tu... Eu queria entrar nos horários Avisão 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 Aí fora a bota Tu não vai me matar? Para Para poder pular ingresso Minha memória, mãe Não é das melhores Mas tudo bem Dar uma festinha, né? Eu sei que todo mundo vai chegar aqui Só que ele Ando uma... Uma barraquinha de limonada Em troca Não sei o que vai Por favor É o peixe xixi Peixe xixi? Não Por que peixe xixi? Porque ele sempre tinha feito no banheiro Minha memória Minha memória É muito forte, mãe Vai lá tirar essa calça e botar o... Vou relaxar Não sei nem se é isso que tem calça lá dentro do Dr. Gabriela Vem, mamãe Não vai ver, mãe O que é que está escagando? Achou Achou Tchau, pato Tchau, pato Tchau, pato Meu garro Olha o capa, moço Olha o capa, moço Olha o capa, moço Na mesa Pessoal Aqui eu vou Tinha um Um lá embaixo Até que lá embaixo Vem, moço Não sei fora, mãe Não sei fora Mãe, eu não quero isso Eu sei que não Sei fora Deixa O que é que tem para comer? O que é que tem para comer? O que é que tem para comer? Esconde, esconde, esconde para comer O que é esconde, esconde para comer? É uma brincadeira Hum É escondido? Olha, como é que não deu capa nesse? O que é que é esconde, esconde para comer? Amor, esse tomate é tomate de cereja? Não Tomate de cereja Tchau, olha o capa, moço Você está falando, mamma mia Olha o capa, moço Tchau